Olhando assim, que caminhonete que é essa? Você já conhece essa caminhonete aqui? Olha só essa... Olha isso, vai lá, xida! Olha que folga nessa bucha de bandeja, olha aí! 250 mil quilômetros rodados Bucha de bandeja original, estourou dessa maneira Quer saber que caminhonete que é essa? Vocês já conhecem? Beleza, confira após a vinheta Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 De Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do YouTube Sim, o seu canal preferido Se você assistir O pessoal fala pelo menos Um vídeo já fica fã Ou só ler um comentário já fica fã Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4 Você tem que se inscrever nesse canal Olha o que eu vou mostrar aqui pra você agora Hilux Incrivelmente vermelha Se você é novo no canal Saiba que faz algumas Algumas centenas de milhares de quilômetros Que acompanham essa caminhonete E estamos acompanhando A manutenção dessa caminhonete Hoje ela se encontra com 250 mil quilômetros rodados E é necessário fazer uma revisão Brutal Pra ser mais exato 251 mil Pra ser mais exato Vamos lá Que o que vocês querem ver é caminhonete Certo? Aí moçada Hoje é dia de Hilux Incrivelmente vermelha Olha aí que beleza Vamos falar a verdade em Chininha Essa aqui A testa qualidade da Toyota Vamos lá China Moçada Como eu falei pra vocês É um Hilux Essa aqui vai ser uma revisão brutal Certo? Brutal não Mas vai ser bem profunda Até óleo de campo Vamos trocar dessa vez Olha a bucha de bandeja O China foi ver a folga do pivô ali Colocou a espalda no pivô Tá vendo? E olha aqui o que que descobrimos Olha aí Bucha de bandeja Estourada Estourada Olha aí Olha que folga Ali do lado do pivô Ficou mais evidente Olha aí moçada Olha só Estou vendo? Aí claro né moçada Bucha de bandeja Você troca logo as quatro Que isso lá também Tem folga igual aquela ali? Bem menos Bem menos né? Ó Não tá aquela folga igual aquela ali Mas também não tá firme Portanto aqui Quatro bucha de bandeja Dois pivôs inferior Que estão com folga também Acho que foi uma pancada Estourou de cima também Estourou de cima também? Pode ser moçada Afinal de contas Você sabe A Raylux Inquilivelmente vermelha Ela anda no Eu pedi pra ele lavar Ele falou Não tenho tempo Eu só posso fazer um dia Ele falou Tirou um dia moçada Pra fazer serviço aqui E ele não tem como mandar lavar Não tem como Beleza Zé Frizingo? Zé da Vende Eu sei que você vai falar Que tem que lavar Zé da Vende Mas não dá Eu vou ter que Eu tenho que atender o cliente Moçada 251 mil quilômetros rodados E a caminhete tá Vamos limpar o tanque dela hoje Limpar o tanque Óleo de câmbio Bucha de bandeja Pivô Sapata de freio traseiro Olha aí moçada Olha a sapata de freio Fininha Mas olha a sujeira que tem aqui Eu disse Eu não ia mais falar sobre essa sujeira Mas só vou mostrar pra vocês Olha a sujeira aqui junto Ó Vamos fazer aqui E tem bastante Ele pediu fazer algumas coisinhas Ah esse pneu aqui Esse pneu que tava aqui Furou Aí vulcanizou o pneu Que pegou um ferro Aí vulcanizou Mas continuou vazando Então levou pra borracharia Esse pneu aqui Que tava nessa roda aqui Já aproveitou que tirou esse pneu E já Estamos olhando O freio traseiro Vamos fazer o Vamos fazer a Revisão light também Como sempre Óleo de motor e filtros E mais Todas as serviços que vocês estão vendo aí E mais alguns Que a gente vai Descobrindo agora Que é ao longo da revisão A gente começa a revisão E vai descobrindo o que precisa fazer Porque moçada A revisão é assim Tá Revisão de 10 mil O que que tá previsto lá Nas No plano de manutenção das concessionárias Das fábricas Dos fabricantes Óleo E filtros Certo Isso tá previsto Aí tem esse preço do X Mas se você chega lá na concessionária Ou na oficina E a gente descobre Bucha de bandeja Isso não tá contemplado na revisão Você tem que pagar a parte Tanta peça Quanto a mão de obra Então agora aqui Basicamente a gente sabe Que vai fazer Óleo de motor e filtros Óleo do câmbio e filtro E junta do câmbio Mais essas peças Que a gente tá vendo aí Beleza Então vamos lá moçada Vamos começar agora Desbulhar A Hilux Incrivelmente vermelha Chegou o dia Da revisão brutal Da Hilux Incrivelmente vermelha Eu falei pro dono dela Falei Hoje você não escapa não Hoje vai deixar a caminete aí Que nós vamos ter que trabalhar nela Duro moçada Ó o menino chinês Tirando o alojamento Do filtro de ar ali Pra fazer a nossa O protocolo águia né Enquanto ele tira ali Enquanto ele tirar Sem mexer Eu quero ver se tá entupido O captador de ar ali Olha a desbulhada Na Hilux Incrivelmente vermelha Olha aí moçada Chegou o dia 250 mil quilômetros Uma desbulhada Na Hilux Incrivelmente vermelha Bucha de bandeja Amortecedores Limpeza do tanque Óleo do câmbio automático Sapata do freio Tudo 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 Aqui ó O menino chinês tirou fora Aqui o alojamento Tudo de ar Tá vendo Ele capituar nessa entrada Aqui ó E olha como ele tá Hoje aqui Até que não tem Muita palha Nele Só tem só uma palha Olha só Só uma palha Hoje Quem conhece já Já viu esse gabinete Entupido Isso aí Já Vamos ver o filtro de ar Vamos fazer uma avaliação Tempo de seca Moçada O filtro de ar Olha isso Vamos ver aqui dentro Olha aí Nossa Olha o que Estou amassado Filtro de ar 10 11 mil quilômetros Ela tá exatamente Com 251 Andou 11 mil Depois da Revisão anterior Ó 251 242 A Railux Incrivelmente Vermelha Sapato do freio Já fizemos Protocolo Águia Né moçada Vocês já conhecem Protocolo Águia Dá uma olhada aí Tudo lavado Reguladores Travas Bom Protocolo Águia Do freio traseiro Vocês já conhecem E aqui na frente Vai ter que Limpeza de radiador Ele também reclamou Que ela tá esquentando Um pouco Então vai tirar Radiador fora Vamos tirar ele fora Pra lavar E fazer aquela Lavagem do painel frontal Vamos fazer o seguinte Já que ele falou Que tá esquentando Um pouco Esse tio que tá Quando tá em alta velocidade Tá esquentando Vamos dar uma olhada Pra ver como é que tá O radiador Certo Aí ó O pessoal que gosta De acompanhar a série Da Railux Incrivelmente Vermelha Olha que top A revisão Brutal Dela Então daqui a pouco Ainda vamos ver o que Os ímãs Do câmbio A última troca Foi com 150 mil Agora tá com 100 Tem que fazer De 50 e 50 Hoje não escapa Hoje não escapa Beleza Então vamos lá então Chegou o dia né Estou empolgado Você sabe que esse dia Revisão brutal Da Railux Incrivelmente vermelha Bora lá então Railux Incrivelmente vermelha Revisão brutal Olha aí O tanque Removido Pra ser lavado Claro né Vamos lavar por fora Mas o grande problema Do tanque É por dentro Não pode estar sujo Por dentro Olha aí Moçada Revisão brutal Da Railux Incrivelmente vermelha Que desbulhada Ela vinha fazendo Ao longo desses 10 mil quilômetros De 10 e 10 Só óleo e filtro Uma pastilha Uma sapata Aí falou Não Hoje é o dia Hoje é o dia De Olha o que é o de terra Aí De cima do tanque Moçada Se fosse terra de garimba Devia ter uma grama De ouro aí Né milionário Protocolo Águia Aqui no freio traseiro Olha aí Montado Limpo Higienizado Tudo certo Bom demais Moçada Vamos daqui a pouco Soltar o óleo Do câmbio dela Eu quero até ver Como é que tem Esse óleo de câmbio Esse óleo de câmbio Automático Vamos ver aqui O óleo do câmbio Automático Essa primeira Drenagem aqui Do óleo Acompanhar o milionário Ainda mantém Uma coloração Vermelhinha Avermelhada Tá tranquilo Eu não lembro Exatamente O quilômetro Mas acho que é 100 mil mesmo Se não me engano Trocamos com 150 mil Esse óleo Tá com 250 Mas tem que ser De 50 e 50 Tá vendo Ele tá metendo A coloração Avermelhada Eu prefiro assim Porque aquela Coloração Mais acinzentada Que acinzentada É sinal Que tem Algum Alguma parte Metálica Algum Alguma limalha Soltou no No óleo Olha que beleza Aí mansada O óleo do câmbio Vamos agora tirar Aqui fora Em seguida Vamos dar um Confere Nos imas Como sempre Eu gosto de ver os imas Para fazer essas avaliações Por quilômetro Beleza Bora lá O cárter Removido Após seus 100 quilômetros 100 mil quilômetros Eu diria Olha só Massada Até que não tem Muita limalha Olha aí Até que não tem Muita limalha Beleza Né Tá tranquilo Eu diria Assim Que tá bem Tem que trocar Obviamente tá queimado A cor do óleo Aquele cheiro de queimado Mas limalha Pouca limalha Essa que é a vantagem Moçada De fazer manutenção No carro Tá vendo Mas olha Olha a limalha Aí no óleo Aí se você De 50 a 50 mil Tira essa limalha Que o filtro de câmbio Automático produz Com certeza Você terá câmbio Para muito tempo Beleza moçada Então agora Protocolo Aqui no cárter Certo Vamos tirar fora Junto Vocês já conhecem Já junto Tira fora Olha aí Beleza Agora vou fazer Aquele antes e depois Do protocolo Não Acho que não vai dar tempo Não Porque de tarde Eu tenho que preparar As perguntas Mas de qualquer forma Tá aqui Beleza Agora vamos tirar O filtro fora E trocar O óleo Tira o filtro Coloca o filtro novo E começa a diálise Na revisão brutal Da Hilux Incrivelmente vermelha Quem tava esperando aí O vídeo da Hilux Da revisão brutal Da Hilux Incrivelmente vermelha Coloca nos comentários aí Eu tava esperando esse vídeo Que dia que é que eu fazer Chegou Olha lá Que beleza Revisão brutal Revisão brutal Campana de freio Buxas de bandeja Tá aqui O menino chinês O homem sem barba Olha aí maçada Buxa de bandeja Os quatro pivô Buxa de bandeja superior Buxa de bandeja inferior Parafuso de cambagem Parafuso de cambagem aqui Parafuso de cambagem ali Amorcedor original Original O dela mesmo Original Tá em falta A gente tava achando Não vou colocar Da 2005 Até 2015 O pessoal coloca Mas não é corretamente Não vai colocar Trocando pastilha Olha o cárter maçada O cárter Protocolo água Lavado Pintado Junta nova Agora vamos repor O óleo Abastecer o óleo E fazer a diálise Do câmbio O tanque também foi lavado Já tá no lugar Já o tanque lavado Olha aí o tanque tá lavado No lugar É isso aí A Hilux Incrivelmente vermelha Chegou o grande dia dela Revisão Brutal Falando nisso Nós não tocamos A música dela ainda Meu carro é vermelho Hilux Incrivelmente vermelha Revisão Brutal Olha aí Vamos fazer agora A limpeza Do painel Frontal Dela Olha aí A lavagem Do painel Frontal O radiador Já foi Removido Tá lá no lavador Tava feio Moçada Feio Eu não consegui Chegar em tempo Que a gente pegar Ele vai mostrar Mas cheguei em tempo De antes de começar A lavagem Do painel Frontal Vocês tão vendo Tá aqui Com o apresentador Olha o apresentador O apresentador Mostra o painel Frontal Aí Tá vendo Então vamos fazer O que agora Moçada Daquela lavagem Que você já conhece Aqui Protocolo Águia Limpeza Do painel Frontal Olha o motor Devidamente Protegido Certo Portanto Não será lavado Eu tenho certeza Que alguns Da venda Vai falar Que o motor Vai ficar sujo Eu não vou lavar O motor Hoje não Nós vamos lavar O painel Frontal Vamos dar aquele Talento em tudo Aqui Que o cliente Reclamou Que está aquecendo Em altas velocidades Então a gente vai lavar E vai com certeza Resolver sim Porque o radiador Estava aparecendo Um ninho De rato Estão vendo Essas palhas Aqui Estão vendo Essas palhas Aí Aqui mais Esse material Estava entupido Estava entupido Essa palha Estava entupido Essa palha Portanto Portanto A gente vai lavar O radiador Já está lavando O radiador Certo E vamos lavar O painel Frontal Combinado Então é isso aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tá, tá bom. Pronto. E... E... O... Então pronto. Chegou o... Vamos finalizar... aqui. Bandeja... Amor... É... ver... E... 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 Hilux... incrivelmente... ver... Revisão... Revisão... Brutal... Vamos falar... E... 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 o... A... E... 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 Vamos escutar... E... 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 É... Muita melodia... E... Show de bola? É muito top, né? Moçada, já que nós vamos encerrar esse vídeo agora E dessa maneira chegamos ao final de mais um BDA Seu canal de caminhonete classe A Tem alguém que quer aparecer no final do vídeo Então vamos lá Chega aí Já se inscreveu no canal? Se você gosta de caminhonete Você tem que ser inscrito nesse canal Porque se você não é inscrito nesse canal Isso prova... Peraí meu filho, estou fazendo o microfone Isso fica aqui Isso prova que você não gosta de caminhonete Então se inscreve no canal, beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço Canomete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.